No quadro de hoje, eu nunca... Eu já, gente! Polemicão! Polemicão! Vai dar merda! Então, rapaziada, antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, deixa aquele comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, e eu e a Paola temos um desafio para vocês, meus queridos! O desafio dessa semana vai ser, quem conseguiu comentar, Paola, assim, mas tem que ser letra por letra. Letra por letra, gente, enviar uma letra, depois outra, sem ser interrompido. E se você, no outro vídeo, não conseguiu ser divulgado nesse vídeo, gente, não fique triste. Vai ter outra oportunidade. Nesse vídeo, eu vou divulgar 20 canais. Quer ser divulgado? Então, o desafio tá lançado. Poleada, segue a gente nas redes sociais, o Instagram tá aqui embaixo, curta a minha página no Facebook, e, mano, esse vídeo tá polêmico! Vambora! Pode começar! Já caguei e não limpei a bunda. Eu já, meu. Quem nunca, gente? Acabou o papel genérico, teve que tomar banho. E quem nunca limpou com a cueca e jogou fora? É, gente. Eu nunca, mas eu já caguei e não limpei a bunda do papel. Quem nunca limpou com a fula de bananeira? Nossa, gente, pesado. Eu já, pô. Tá ligado, pô. Quem tá ligado, tá ligado. É isso, rapaziada. Vai, próxima. Peguei cinco na mesma festa. Mano, vou te dar um papo. Tu já quando? Quando eu era solteiro, pô. Eu sei, pô. Eu já fui solteiro também, cara. Ah, tá. Pô. Cinco, gente. Sabe que é cinco? Eu sou cinco, boca. Eu nunca, porque eu sempre fui uma pessoa comportada. Eu escrope. Eu sei. Eu crescendo, gente. Já fiz mais de mil gols. Transaram depois de brigar. Já. Já brigando, apontando, já. Ah, pô, eu sempre arrumo a caô antes, mano. Isso aí é de mulher, mano. É você primeiro. É de mulher. A mulher sempre vai arrumar um caô antes. Ele sempre volta a culpa na gente. Ele sempre volta a culpa na gente. Eu já. Eu já também. Já fugiram na hora H pra correr no flagra dos pais. Eu já. Já saí até pela laje. Não, esse da laje não foi comigo, não. Claro que não foi contigo, pô. Foi com a... É, né, já? Roldou esse mundão inteiro. Vou falar uma ou uma meia, vou falar? Vou te meter a porrada aí. Quer morrer? É brincadeira, é brincadeira. Aproveitar logo pela faca ali. Ah, é brincadeira, hein? Gente, eu já. Já foram pegos no flagra. Eu já, mano. Uma vez minha mãe pegou. Irmão, eu te amo muito, tá? Caraca, eu lembrei. Caraca, naquele dia. Paola, pode subir, Anu. Mano, que vergonha, Bianca. Que vergonha. Minha sogra, gente. Mas uma vez, eu tô no banheiro e me pegou. Fazendo homenagem. Olha, mano, quem nunca? Quem nunca? Quem já? Já fez homenagem. Eu já fiz homenagem. Foi. Já mentiu com algo sério. Mano, vou te falar, eu nunca menti. Para de mentir. Olha, gente, assim, defende. Se for do relacionamento, eu nunca. Uma vez eu perguntou, Guilherme, que o meu tá aí. Mas eu também não sei mentir, gente. Eu falei não, pô. Não é não? Pô, eu tava conservando. Eu tô brincando, cara. É pelo live, é pelo live. Vamos mandar vim embora. Gente, eu nunca. Eu já. Já errou o alvo e acertou o Oakley. Não, gente. Comigo não. Tu já, cara? Eu já, cara. Cara, por quê? Eu sou senhor dos anéis, cara. Eu falo, eu é dono do rei. Tu é escroto de matar. Gente, eu não sou. É quase por conta da pessoa. Tu me respeita, rapaz. Já viram seus pais em uma situação íntima? Eu já, Lu. Gente, eu chorei. Eu fiquei sentado na porta chorando. Caraca, imagina uma olhada usando... Caraca, igual um do que põe, filhão. É louco, velho. Eu fiquei chorando. Já ligou até pra polícia. Tu queria ligar pra polícia, velho. Eu queria ligar pra polícia. Eu tava jogando minha mãe. Ai. O papo é. Já pegou o celular do parceiro escondido? Eu nunca. Eu nunca. Já pode. A Paula faz isso direto e eu acho isso uma falta de respeito. Respeito nada. Deve ter que pegar. Eu tenho dois celulares, o dele e o meu. Não tem. Tem sim. Não tem. Tem sim. Fingiu estar com dor de cabeça na hora, H. Eu nunca. Eu já, mano. Guilherme sempre. Não, contigo não, pô. Mas teve uma vez que eu fui pegar uma mina. Pô, a mina era feiona, mano. Feiona, mano. Parecia que ela tinha saído de um filme de terror, filho. Pra adiantar o amigo. Aí o que aconteceu? Falei que eu tava com dor de barrigo, mano. Fiquei sentado lá no vaso assim mesmo, ó. Tristinho, filha. Trancei pensando em outro. Ou outra. Eu nunca, gente. Eu já. Não foi contigo, cara. Claro que não foi contigo. Não foi contigo, foi contra a pessoa, Paula. Eu nunca, gente. Eu já. Eu nunca. Próxima pergunta. Próxima. Pensaram em trair o outro ou a outra? Eu nunca, gente. Calma, eu tô olhando. Ah, eu não caio. Caramba, tu quer morrer hoje, né? Calma aí, calma. Tu quer morrer, né? Fica na moral, pô. Gente, você não... Vai começar, Paula? Vai começar? Vai começar a televisão? Eu não gosto dessa brincadeira contigo, cara. Não, você pode achar só. Vai começar, cara? Vou começar. Vai começar, Paula? Vai começar, diabo? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Conversaram com o mês durante o relacionamento... Ah, tu já. Ah, tu pode botar aí, tu já, pô. Vai, bota aí, tu já, pô. Agora, bota aí. A gente tava separado. Você nem falou. Calma, você falou que a gente não tava separado. Agora a gente tava separado. Não, agora do nada a gente tava separado. Você falou que a gente tava separado. Eu já, pô. Quando isso? Agora a gente tava separado. Caraca, pô. Você fez... É pra machucar mesmo. Vai ser sempre a primeira namoração. Guilherme, eu vou te matar. É a música do Sorriso Maroto, pô. Que ódio. Eu nunca, gente. Eu já. Eu já. Eu já. Curti uma foto de alguém e pensaram em ficar com ela ou eu. Toda hora, pô. Ô, toda hora não. É já, já, pô. Eu também já, meu filho. Vários blocos com amor. Toda hora soltando. Que nunca. Pô, é essa, né? Suaço. Pura, gente. Falsa. Não quer falsa. Falsa. Já saíam escondido? Eu já. Eu já também. Não. Eu já saíam escondido, pô. Qual é a polvo? Vai no Fabiano rapidinho. Mete o pé, né? Ah, mentira. Contigo não, pô. Não, gente. Mas eu já saí escondido. Já saí escondido da minha mãe. Não tinha como estar escondido da minha mãe, não, minha filha. Que ela ia atrás. Fiquei com alguém e me arrependi. Ah, direto, pô. Eu já. Quem nunca. Quem nunca. Tem uma vez que eu fui beijar a minha. A minha parecia tão lhe criticando, filha. A minha me beijando. Deixa eu simular. Simulação. A minha parecia tão lhe criticando, hein? Eu até não sou da minha vida. Que doido, que doido. Eu já, gente. Eu já também. Nossa, Guilherme, que horror. Já empacou. A minha simulação. Já empacou a foda de alguém. Já. A minha irmã. A minha irmã. Não, eu juro não a você. A gente é muito. Várias vezes. Quando ela. Pau, alô. Sai daqui. Pau, alô. Ai, teve uma vez que eu fiquei sentado lá no computador. A gente não tava mexendo no computador. O computador desligado. A gente não tava lá no quarto. A minha chã, hein. Não, eu vou contar não. Os podre não, mano. Vai ter. Pergunta do CH aqui no canal, mano. Já tá lá em como, amigo? Eu nunca. Eu já. Tu já? Mano, nós era o bom de luz de saradinha, filho. Que horror, gente. Filho, lá era... Não, gente. Pô, filho. Jútil de subsistão. Quanto de uma amiga, né? Mas, pô. Eu já, eu já, rapaziada. Desculpa aí, rapaziada aí. Que eu tava ali queim, mas... Fé em Deus. Ele não vale nada. Já segurou vela pra um amigo? Direto, filho. Ou já? Já, 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 né? Que é horrível, gente. Fala a verdade aí. Você que já segurou vela pro teu amigo, comenta aí nos comentários. É horrível. É horrível. Próximo. Já tacou no outro aí. Rufa os tambores. Eu? Já? E tu tá de mentira? Não acredita nela, não, rapaziada. Acredita só do meu, filhão. Não, gente. A tua aqui é muito coisa. Mas tá você dentro comigo hoje. Guilherme, fala tudo, velho. Que eu vou escurrar na tua da louca, hein? Ó, tua mãe vai existir isso na minha família, Guilherme. Fica tranquila. Vai ser tudo resolvido. Eu já, rapaziada. E tu para de mentira. Tu para de mentira. Para de mentira. De mentira? Tu tá de mentira? Tô, rapaziada. Esse foi o Nunca Eu Já, polêmico aqui no canal. Polêmico, rapaziada. E esse vídeo vai ter 20 mil likes, vai ter 10 perguntas que nunca fizemos um para o outro. Parte 2. Então, siga a gente nas redes sociais. Siga a gente no Instagram. Eu tô sempre botando as perguntas lá. Se você quer participar também. Quer que tua pergunta seja lida aqui. Deixa o comentário aqui. Valeu. Se vocês querem parte 2. E outra. Cumpra o desafio. Que no próximo vídeo, eu vou estar divulgando 20 canais. Quem conseguir, valeu. E quem não conseguir, não fique triste. Que eu vou trazer outros desafios. Gente, tá vindo vários quadros novos para o canal também. Então, vocês fiquem ligados aí. Fica ligado lá no Instagram. Porque a gente deixa a caixinha de perguntas lá para vocês perguntarem. Então, fiquem ligados. Deixa o like. Comenta bastante. E é isso. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu já, eu nunca.